É galera, a Amazônia que tem aqui na área, mais um vídeo começando né meu? É, hoje eu vou falar desse carinha aqui ó, pratinha do risco preto Esse aí é o siamês, é o comedor de água siamês, vamos lá galera Mas antes disso eu queria que você já curtisse o vídeo, deixa aí o joinha É uma métrica muito importante para o canal, tá? Não custa nada para você Também aproveita e se inscreva no canal, tá bom? Eu queria mostrar esse carinha para vocês, tá? Ele é considerado jovem, ele é jovial ainda, jovial homem das neves Ele é um peixe considerado asiático, tá? E ele vive bem aí em águas ácidas até levemente alcalinas, tá bom? Águas aí em torno de 6 a 8 de pH E água é... mediana, digamos assim Não tão fria, não tão quente, em torno é dos 24 a 26 graus É um carinha que eu pessoalmente gosto muito, tá? Ele é bem pequeno, eu peguei lá com o pessoal da Fazenda Submersa Caião, Carlos, todo mundo lá Obrigadão aí mais uma vez pela força, tá? E, gente, ele é um comedor de alga Ele é considerado comedor de alga, tá? Porém, apesar dos peixes desse, entre aspas, segmento Terem essa denominação aí, né? Eu sou totalmente contra Porque apesar de, de fato, serem comedores de alga Eles não são só comedores de alga Eles comem ração e outras coisas, tá? Então é injusto com o peixe, com a criação de peixe Achar que você vai manter um peixinho desse aí Que ele vai viver muito, se desenvolver bem Deixando ele comer apenas algas, tá? Mas, enfim Apesar de, porém Eu gosto muito de peixes desse Dessa categoria, né? Que o pessoal fala aí de comedores de alga São ótimos aliados na limpeza Na verdade, não da limpeza Mas aí da redução, né? De algas O ideal é saber principalmente o motivo O porquê de ter algas Mas eles ajudam muito aí na redução Esse aqui em específico O clobis Ele... Os siameses Aí eles comem bastante alga peteca A principal alga aí que eles comem Eles chegam a ficar bem grandes Em torno aí de 15 centímetros, tá? Esse aqui ele é bem juvenil Como vocês podem ver Eu tive um um tempo atrás Ele ficou uns dois anos comigo Mas eu tive aí na antiga montagem Um surto aí De diversos picos de parâmetros Ele morreu Mas eu adorava ele Eu quis aquisi... Aquisi... Aquisi? Aqui... Eu quis ter um novo, né? E tá aí Esse é o clobis Tá dando aí Ele é muito legal, cara O comportamento dele é bem bacana Ele anda pra lá e pra cá Enfim É isso Queria reforçar mais uma vez Curta, comenta, compartilha Tá? Não custa nada pra você E vai me ajudar muito Enfim É isso No momento ele não tem Nenhuma peteca pra comer Mas eu vou deixar o vídeo Correndo aí Pra... Vocês verem um pouquinho aí Do comportamento do bichano Do clobinho Vê aí como é que ele anda Pra lá e pra cá Vou dar um zoomzinho aí Beleza? Até! E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.